Música de Abertura Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 E em nosso nono episódio, vamos desembarcar no Red Bull Ring para o Grande Prêmio da Áustria Bom, o Grande Prêmio da França foi uma corrida trágica pra gente A gente tava até bem na corrida, até que fomos tirados pelo Magnus Que coisa hein, ele me tirou, tirou o Pérez e quase tirou o Ocon É, e tem uma novidade também Agora a gente tá de casa nova, vamos correr pela Haas Vamos aproveitar que a gente tava bem no campeonato, né A gente conseguiu uma negociação legal Fala em campeonato, vamos deixar pra você na tela os resultados do campeonato até o momento E eu convido vocês a participar junto conosco Aperta os cintos e vamos nessa Aperta os cintos e vamos nessa Seu desempenho foi incrível, você deve estar bem feliz, não é? Como estão sendo as coisas em sua nova equipe? Está se adaptando bem? Parece que você teve um ótimo treino de classificação Deve ser um alívio ficar tão alto no grid Ótimo! Hoje ficamos por aqui Hoje ficamos por aqui Muito bem! Você conseguiu um bom resultado Tente repetir a dose na próxima corrida, certo? Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg Um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria Exceto o primeiro em 1964 Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta E teve que raspar a barba Quando conquistou a única vitória da Penske na história da Fórmula 1 Em 1976 Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores Pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada Rodrigues se alinha na pole E a segunda posição é do Daniel Ricardo Bom desempenho do australiano ontem Percorrendo o restante do grid, temos Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid Marcos Eriksson E Sainz Stroll Van Dorn Pierre Gasly E Brandon Hartley Sir Otkin E Fernando Alonso larga do final do grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos pra pista Lembre-se de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1 Ocupe o máximo da pista que puder, de forma robusta, mas justa Bom, pode deixar, né? Primeira corrida pela equipe nova, pela Haas Quem diria, já largando na pole position Vamos tentar trazer a vitória, né? Agora a gente tá com o carro bom nas mãos Vamos nessa Estratégia de corrida tá em ordem, né? Tá tudo certinho Então, vamos lá Tá na aí, hein? Tá na aí, hein? O Ricardo escapuliu, hein? O começo foi aqui Agora fique alerta Para as ameaças ao redor Vamos lá O acerto do carro tá muito bom nesse fim de semana O carro, aliás, é muito bom E é uma pista que eu, particularmente, gosto muito Mas vamos lá Opa! Quase que a traseira do carro foi embora Só girei um pouquinho aqui Algumas informações sobre a régua Parece que tem um problema Bandeira verde Opa! Mas será que ele já abandonou? Vamos tentar pegar o vácuo dele aqui Eu acho que já era pro Hamilton Opa! O Hulkenberg fora também? Estamos acumulando desgaste no M1K Vamos ter de ajustar o modo de desempenho do RS Algumas informações sobre o Perez? Está com algum problema mecânico O que? Mais um? Um atrás do outro? Três? Com calma, sem pressa, sem afupação Nosso carro está melhor que o dele Ele tem mais no sur do que o Ricardo Agora vai Muito bom! Uma posição à frente É, agora é abrir Já abrimos o do Ricardo Mesmo ele com a asa aberta Já estamos na frente dele Fazer um segundo Vamos dar uma poupada no equipamento aqui Para, se caso precisar, dar uma gastadinha a mais aqui Ele está com sobra Estamos quase na hora de parar Você vai usar os super ráceos Beleza, tio Vamos andar o máximo possível com os Ultra Para tentar andar o menos possível com o Super Macio Vamos parar entre a 7 e a 15 Vou parar na 8 Vamos ver como é que está o menino É, dá para ir até a 7, até a 8 Mais ou menos A diferença de tempo para o carro de trás é de 1,6 segundos É, está meio confortável Só que podemos vacilar Quase 2 segundos Estamos abrindo Já está sobrando combustível 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 Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer esse o melhor tempo possível. A distância do companheiro de equipe atrás de você é dele 12,9 segundos. Caramba! A distância do companheiro. Opa! Tem tudo na cidade de montinha. Tem! Tinha! Preciso parar nos boxes nesta volta. Na próxima. Tinha! Tem duas redes por trás de mim. Tem! Agora tem! Tinha! 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 Se inscreva no canal. Ah, é o Grosjean, o Grosjean não parou? Ah, mas ele largou de super macio, então tá explicado. Ah, ele deve estar pra parar já também. Tô muito mais rápido que ele. Ah, ele vai parar, pelo traçado que ele tá fazendo, acho que ele vai parar já. Vai mesmo. O Roman acabou de entrar nos boxes. Ele está nos boxes agora. E eu vi. Vamos começar a gastar um pouquinho. E o Raikkonen e o Verstappen não se largam. Tá bom. Ah lá, os dois tão se pegando direto. Ah lá, os dois tão se pegando direto. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Vamos dar uma carga na bateria aqui. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Vamos lá. Vamos lá. Está meio confortável. Eu vou só dar uma carga do ERS aqui e vamos voltar o ritmo de novo. Está feio a disputa pela terceira colocação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 95% da bateria Vamos dar mais uma volta Nossa, a diferença atrás é de 4,2 segundos Tem combustível para cerca de 5 voltas Beleza, está sobrando um pouquinho ainda Quase 5 segundos o Ricardo, está ótimo Olha aí, olha aí Ai, quase que eu dei uma escapadinha aqui agora De bobeira E aí 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 Agora é hora só de administrar 7.1 do Ricardo A carga da bateria está baixa Se diminuermos o RS Poderemos acumular mais energia E vem a chuva aí E aí Ai, ei, ei E aí 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 E combustível para cerca de 3 voltas. Beleza, faltam duas. Estou louco, agora é o Bottas que tem terceiro? Não adiantou nada o Raikkonen e o Verstappen ficarem se matando pela terceira colocação. Mas do nada apareceu o Bottas. Só se eles se enroscaram. Coisa que eu não duvido muito. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Os pneus já estão amarelos. Mas também eu parei na 8, né? Fazer 10 voltas com esse pneu já. Ah, agora aparece o Raikkonen em terceiro. Sei que está frenética a coisa lá, viu? É, primeira pole, primeira vitória. Absolutamente incrível. Simplesmente sensacional. Muito bem. Ah, o esforço valeu a pena. Nossa, na primeira corrida já vem a vitória. Olha que beleza. Então é mais uma vitória fantástica da Haas. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido. Outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Eles subirão ao pódio. E há poucas equipes capazes de fazer o que a Haas conseguiu hoje. É inacreditável o quanto ela já se tornou competitiva. Uma vitória incrível. Incrível mesmo. Não esperava. Nem eu esperava. Ah, o Raikkonen não gostou muito não de eu jogar champanhe nele. Ah, o Ricardão. Sempre sorrindo. Sempre dando risada. Ai, ai. Que dor nas costas. Vamos lá para os resultados. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Estamos chegando. Vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Ah, é difícil escolher. Mas pelo instinto voo de Walter e Bottas. Olhando a concorrência, ninguém se destacou tanto quanto ele hoje. É, realmente. Vamos ver como está a disputa dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida. Para ver quem sairá vencedor. É, e nessas voltas que a vida dá. Aí, ó. Na primeira corrida na equipe nova, já veio o pole position e veio a vitória. Espero que vocês tenham curtido a corrida. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! Seu desempenho foi incrível. Você deve estar bem feliz, não é? Sente falta de sua equipe antiga? Você ficou com os melhores pontos hoje. Foi uma vitória confortável? Bem, parece que sua sorte mudou. As coisas foram bem melhores que no fim de semana passada, não foram? Você está ultrapassando todas as expectativas. Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? Ótimo! Hoje, ficamos por aqui. Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio.